No coração da história, entre os castelos e cavaleiros, se escondem narrativas que poucos ousam explorar. Uma época em que a fome, a guerra e o desespero empurravam a humanidade para os limites da moral e da ética. Olá, viajantes da história! Mergulhe conosco nos mistérios sombrios da Idade Média, onde segredos e práticas extremas desafiavam a compreensão moderna. Prontos para descobrir o que estava escondido nas sombras de épocas passadas? Antes, já deixe seu super like e sem mais demora, vamos ao vídeo! O povo de La Mure No século XIV, o frade franciscano Odorico de Pordenon testemunhou diversas culturas durante suas viagens. Seus relatos foram tão impactantes que inspiraram pensadores como Colombo e Da Vinci, mesmo sendo, em alguns casos, reinterpretados por outros, como Sir John Manville. Em uma de suas jornadas, Odorico visitou La Mure, no norte da Indonésia, um dos primeiros lugares a receber o Islã. Ele ficou impressionado com a cultura distinta de La Mure. Enquanto a população local evitava vestuário, ridicularizando a vestimenta de Odorico, suas práticas matrimoniais eram incomuns, com um sistema compartilhado de relacionamentos. O que mais chocou Odorico, no entanto, foi descobrir que compravam crianças pela robustez física e as consideravam uma iguaria, descrevendo sua carne como extremamente saborosa. O Cerco de Marra Durante a primeira cruzada, em 1098, os cruzados, após conquistarem Antioquia, marcharam para o sul. E em dezembro desse ano, chegaram à cidade síria de Marra, um próspero centro agrícola de azeitonas, figos e uvas. Embora a cidade fosse pacífica, não foi poupada da violência. Sob o domínio dos cruzados, Marra testemunhou terríveis atrocidades. Segundo os registros de Radulfi de Cannes, indivíduos considerados pagãos foram brutalmente cozidos e crianças, em um ato de crueldade extrema, foram assadas em espetos. Outro relato de Foucher de Chartres revelou a extensão do desespero dos cruzados. Movidos pela fome intensa, eles chegaram ao ponto de consumir a carne de habitantes já mortos da cidade, demonstrando uma total falta de humanidade em suas ações. Os valdenses Os valdenses surgiram como um movimento cristão na França no final da década de 1170. Eles foram nomeados em homenagem ao seu fundador, Peter Waldo, um próspero comerciante de Lyon. Uma vez, Waldo escutou um trovador entoar versos sobre Santo Aleixo, o protetor dos mendigos e viajantes. Aquela melodia, juntamente com o luto pela morte súbita de um amigo, fez com que Waldo percebesse a efemeridade de suas riquezas terrenas. Assim, ele decidiu doar sua fortuna aos menos afortunados e dedicar-se à pregação nas ruas. No entanto, ao longo dos séculos XVI e XVII, os valdenses enfrentaram intensa perseguição. Em 1655, o duque de Saboia decretou que os valdenses deveriam comparecer à missa ou seriam expulsos de suas moradias. A eles foi dado um prazo de 20 dias para venderem suas propriedades. Em vez de ceder, muitos valdenses escolheram abandonar seus lares e partir para vales mais altos, uma jornada que os levou a cruzar os Alpes em pleno inverno. O duque, não satisfeito, enviou suas tropas em perseguição. Sob ordens do duque, os soldados pressionaram os valdenses a abrirem suas casas, facilitando o acesso ao grupo. No dia 24 de abril de 1655, foi dado o sinal para um massacre, agora infamemente lembrado como a Páscoa do Piemonte. Peter Liege, um cronista da época, descreveu cenas horripilantes. Crianças eram arrancadas de suas mães, agarradas pelos pés e brutalmente arremessadas contra rochas, ou posicionadas entre dois soldados e cruelmente despedaçadas. Durante essa terrível Páscoa, braços e pernas de vítimas, incluindo crianças, foram cozidos pelos soldados. Algumas pessoas, ainda vivas, foram cruelmente assadas. A dinastia Ming A dinastia Ming governou a China de 1300 e 68 a 1644, marcando uma era de crescimento populacional, florescimento comercial, desenvolvimento literário e produção de porcelana de alta qualidade. Neste período, uma prática médica anterior da dinastia Tang, originada no século VII pelo médico Chen Tsang-chi, foi reintroduzida. Essa prática envolvia a prescrição de carne humana para tratar certas doenças. Para que tal prescrição fosse aceitável, três critérios eram essenciais. A doação deveria ser completamente voluntária. Exigia-se uma relação próxima entre doador e receptor, com doações frequentemente de filhos ou genros. E o receptor não deveria estar ciente de que estava consumindo carne humana, sendo a carne hábilmente misturada em pratos convencionais. A Grande Fome de 1315 No século XIV, a Inglaterra enfrentou a Grande Fome, que se estendeu de 1315 a 1322, decorrente de mudanças climáticas e falta de alimentos. Durante 400 anos de clima ameno, a Europa havia expandido suas áreas de cultivo, levando a um excedente alimentar e triplicando a população europeia. No entanto, com terras se tornando inférteis devido a geadas e inundações, uma crise de fome se instalou após colheitas fracassadas em 1314 e 1315. O continente foi duramente afetado, mas as cidades sofreram particularmente, com cadáveres se amontoando nas ruas, corpos sendo jogados em valas comuns e relatos chocantes de canibalismo, inclusive infantil. Esta situação extrema foi uma das inspirações para o conto Hansel e Gretel. Os Tupinambá Os Tupinambá, habitantes da costa leste brasileira, pertenciam a um grupo indígena sul-americano falante da língua tupi. Eles viviam em aldeias com populações entre 400 e 1.600 indivíduos, sustentando-se através da agricultura e da pesca. Confrontos entre diferentes grupos da etnia eram comuns, e práticas de canibalismo faziam parte de sua cultura. Manuel de Nóbrega, padre jesuíta e fundador das missões jesuíticas no Brasil, escreveu sobre os Tupinambá em Relatórios sobre as Terras do Brasil. Ele descreveu que a motivação das guerras Tupinambá era, em grande parte, o ressentimento contra inimigos. Após batalhas, capturavam adversários, mantendo-os como prisioneiros. Algumas das filhas destes eram tomadas como esposas. Em cerimônias específicas, esses prisioneiros eram mortos, defumados e consumidos, e seus descendentes poderiam enfrentar o mesmo destino. Os Caribes Os Caribes, originários da costa setentrional da América do Sul, habitam áreas da Venezuela, Brasil, Guiana e Guiana Francesa, comunicando-se em idioma caribe. Cristóvão Colombo, em suas explorações, mencionou possíveis práticas canibais entre eles. Mais tarde, Américo Vespúcio escreveu sobre a predileção dos Caribes por carne humana, especialmente de inimigos capturados. Augustin de Frias, um padre, em seus registros, afirmou que Caribes de Guarapiche e Guanipa tinham preferência por consumir crianças ao invés de adultos. Ele também mencionou um ritual de eutanásia, onde os idosos eram comidos para evitar o sofrimento da velhice. No entanto, vale ressaltar que alguns historiadores duvidam desses relatos, acreditando que possam ser exageros ou difamações contra os indígenas que resistiam ao domínio espanhol. Os Aztecas Os Aztecas adotaram rituais de sacrifício humano no início do século XIV. Estas práticas, inicialmente raras, tornaram-se mais frequentes à medida que o Império crescia e se firmava. Eles acreditavam que a energia do corpo humano alimentava o sol em sua jornada pelo céu e os sacrifícios eram vistos como vitais para a continuidade do tempo, colheitas e vida. Durante esses ritos, corações eram retirados em homenagem ao sol e o sangue pintava as paredes dos templos, infundindo-os de força vital. Homens, mulheres e crianças eram vítimas, particularmente nos primeiros meses do calendário azteca. Algumas destas crianças eram compradas de suas famílias, especificamente para o sacrifício. Relatos da época de Hernán Cortés mencionam que os aztecas carregavam bebês para comer, mas abandonaram essa prática ao detectar os espanhóis. A tribo Coroay Situada em Papua-Nova Guiné, a tribo Coroay é notória por seu canibalismo vingativo, que às vezes inclui crianças. No período medieval, essa tribo tinha fortes crenças em magia, bruxaria e retaliação, fundamentais em sua sociedade. Atitudes incomuns na comunidade podiam gerar suspeitas de bruxaria. Sem conhecimento médico avançado, eles buscavam razões tradicionais para explicar enfermidades. Se alguém estivesse à morte, poderia acusar outro, até mesmo uma criança, de feitiçaria como causa do mal-estar. Após a morte do denunciante, o suposto bruxo é capturado, exposto, atingido por flechas e finalmente preparado e comido. Seus restos são exibidos em ramos, servindo de alerta para a tribo. O Cerco de Suiyang A revolta de An Lushan na China teve início em 755. No ano subsequente, os rebeldes Yan dominavam a maior parte do norte chinês. Em 757, o imperador An Quinchu designou o general Yin Ziqui para comandar Suiyang, atualmente Shangqiu, Henan, devido à sua posição estratégica. O exército de Yin Ziqui, composto por 130 mil homens, ocupou Suiyang, confrontando-se com Zhang Shun e as forças Shubyuan de aproximadamente 6.800 soldados. Graças a estratégias astutas, Zhang Shun conseguiu eliminar por volta de 5 mil soldados Yan no começo. Após derrotar o general Yin Ziqui, o exército Yan ficou desorientado. Em 16 dias, as baixas Yan alcançaram 20 mil homens, fazendo Yin Ziqui recuar. Entretanto, ele regressou posteriormente com mais 20 mil soldados. Shu Yuan e Zhang Shun anteciparam-se, estocando alimentos em Suiyang. Mas, após partilhar com reinos adjacentes, as provisões minguaram. Os militares tinham porções reduzidas, levando Zhang Shun a enfrentar 1.600 combatentes debilitados e famélicos. Com o passar do tempo, recorriam a cascas, folhas e papel como alimento. Nessa situação precária, os habitantes de Suiyang chegaram a trocar e cozinhar seus próprios filhos. Zhang Shun sacrificou sua concubina, consumindo sua carne para dar exemplo. Seguiram-se idosos e jovens como refeição, até que não restassem mais indivíduos para serem comidos. Finalmente, Suiyang foi tomada pelos rebeldes e Zhang Shun aprisionado. Ao explorarmos as riquezas e mistérios das culturas antigas, somos constantemente lembrados da vastidão e diversidade da experiência humana. Cada fragmento descoberto nos revela histórias de triunfo, tragédia, inovação e perseverança. Nos mostra que, por mais que o tempo avance, certos aspectos da humanidade permanecem inalterados e que, ao entender nosso passado, conseguimos melhor vislumbrar nosso futuro. Esta viagem nos convida a refletir, aprender e, acima de tudo, a maravilhar-nos com os inúmeros capítulos da nossa história. O que você pensa sobre essa imersão no passado? Compartilhe conosco nos comentários. Mas, não se apresse. Temos mais um conteúdo selecionado especialmente para você. Fique conosco e desfrute do que vem a seguir. No passado, você poderia ser considerado uma bruxa só por usar roupas pretas ou até mesmo estar de mau humor. Aqueles que acusavam encontravam muitos motivos, a maioria deles ridículos, que nos dias atuais, até eu seria considerado um bruxo. Olá, viajantes da história! Hoje vamos conhecer algumas características ridículas pelas quais as pessoas foram acusadas de bruxaria. Tá curioso pra saber quais foram? Então já deixa o seu super like e, sem mais demora, vamos ao vídeo! Não ouvia bem o suficiente. Rebecca Nurse foi acusada de feitiçaria aos 71 anos. Até o juiz e o júri duvidaram de sua culpa, já que ela era um membro respeitado de Salem e tinha oito filhos, além de muitos netos e bisnetos. Durante o julgamento, as garotas que a acusavam tinham ataques de raiva, sempre que Rebecca Nurse falava ou acenava com as mãos. No entanto, o juiz ainda a considerou inocente, o que causou alvoroço entre os espectadores e as meninas que teriam sido enfeitiçadas. Para esclarecer, o presidente da Suprema Corte fez uma pergunta a Rebecca Nurse sobre algo que ela havia dito durante seu julgamento, como uma tentativa de acalmar a multidão histérica. Ela era parcialmente surda em sua velhice e não respondeu a pergunta porque não a ouviu. O júri presumiu que isso era um sinal de sua culpa. Discutiu o caso novamente e a considerou culpada. Rebecca Nurse foi excomungada de Salem e executada publicamente logo depois. Batendo a porta da igreja Sarah Clois não era suspeita de ser uma bruxa, até que sua própria irmã foi declarada culpada em um julgamento por bruxaria. Quando o veredito foi anunciado, Sarah Clois marchou para fora da igreja e bateu a porta. O que pode parecer uma demonstração comum de angústia foi visto pelos puritanos do século XVII como um sinal óbvio de bruxaria. Sarah Clois foi imediatamente acusada de conspirar com o diabo. Ela foi presa com suas duas irmãs, que também foram acusadas de serem bruxas, e aguardou sua sentença. Ambas as irmãs foram consideradas culpadas e executadas, mas Sarah Clois acabou sendo considerada inocente e libertada da prisão. O terceiro mamilo Os promotores das bruxas tiveram um ataque coletivo por causa de um terceiro mamilo, e eles o chamavam de bico da bruxa. Eles acreditavam que as bruxas usavam o terceiro mamilo para alimentar seus familiares. Pintas, marcas de nascença e outras imperfeições da pele também eram vistas como marcas do diabo. Quando as mulheres ouviam os relatos dos julgamentos de bruxas por causa de mamilos e marcas na pele, era comum que elas cortassem seus vestígios e incriminadores para evitar o julgamento. Eventualmente, as cicatrizes também foram vistas como marcas de bruxaria. Ter uma personalidade azeda Quando Rachel Clinton tinha 10 anos, seu pai morreu, deixando sua mãe com 5 filhas para cuidar. Ela não se casou até os 36 anos e só o fez na esperança de receber alguma herança. Infelizmente, o homem com quem ela se casou pegou seu dinheiro e a traiu e se recusou a sustentá-la. Ela foi forçada a implorar por dinheiro para sobreviver. Em 1692, muitos cidadãos de Salem a acusaram de ser uma bruxa por causa de sua personalidade azeda. Depois do que Rachel Clinton passou, uma personalidade azeda parece perfeitamente compreensível. Ela foi considerada culpada, presa, acorrentada e só seria libertada se alguém pagasse as custas judiciais e a fiança. Ela foi finalmente libertada em 1693. Apenas para morrer sem um tostão e miserável na rua, alguns anos depois. Superforça George Burrow, um ministro católico, foi acusado de ter força sobre-humana por 9 cidadãos de Salem. O reverendo Cotton Matter escreveu em seu relato de julgamento. Ele foi acusado por 9 pessoas por levantamento extraordinário e feitos de força que não poderiam ser realizados sem uma assistência diabólica. Muitos dos acusadores disseram que ouviam George Burrow se gabando de sua força. Mercy Lewis ainda afirmou que Burrow a carregou até uma montanha para mostrar a ela todos os reinos do céu e da terra. Outra testemunha afirmou que ouviu enfiar o dedo em um barril de sidra e erguê-lo acima da cabeça. Por causa dessa evidência da filiação de George Burrow com magia negra, ele foi executado em uma forca. Vestindo somente roupas pretas Em 1692, Bridget Bishop era considerada uma bruxa perigosa que tinha um pacto com o diabo. Ela foi a primeira pessoa a ser julgada e executada durante os julgamentos das bruxas em Salem. O foco de sua condenação foi o seu guarda-roupas todo preto. Junto com seu impecável senso de estilo, Bridget Bishop havia se casado três vezes. Seus primeiros dois maridos morreram. Isso não era incomum durante uma época em que a infecção de um joelho arranhado poderia ser fatal. Mas mesmo assim, o povo de Salem usou isso para incriminar ainda mais Bridget Bishop. Falando sozinha Sarah Good foi acusada de bruxaria pela simples razão de ter sido vista pela cidade falando baixinho consigo mesma. Sarah Good estava grávida na época do julgamento, mas ainda assim foi considerada culpada. Ela foi forçada a esperar o resto de sua gravidez na prisão. Assim que deu a luz, foi condenada à morte por enforcamento. Suas últimas palavras foram dirigidas ao juiz da cidade, reverendo Nicholas Noys. Ela disse Uma lenda diz que quando Nicholas Noys morreu 25 anos depois de uma hemorragia cerebral, ele tossiu o próprio sangue e se afogou. Esse fato levou alguns a suspeitar que Sarah Good realmente era uma bruxa. Venda acidental de leite e manteiga estragados Vilmot Red vivia em Marblehead e foi a única pessoa a ser julgada e executada por bruxaria fora de Salem durante os julgamentos de 1692. Ela era conhecida por seus vizinhos como uma velha mesquinha e rumores se espalharam sobre sua aparência maligna, que poderia estragar o leite. O marido de Vilmot Red ganhava pouco, então ela passou a vender manteiga e leite para obter uma renda extra. Talvez por descuido ou esquecimento por causa de sua velhice, um pouco de leite e da manteiga que ela vendia estava azeda. Isso acabou cimentando ainda mais sua má reputação e a fez se tornar um alvo fácil. Vilmot Red estava no último grupo de pessoas a serem executadas por bruxaria durante os julgamentos de Salem em setembro de 1692. Ficar bravo com alguém que então fica ferido ou doente Em 1682, Elizabeth Howey teve um desentendimento com seus vizinhos. Pouco depois, a filha de seu vizinho começou a ter convulsões e a sentir como se estivesse sendo picada por alfinetes. Quando alguém passava por um infortuno depois que uma pessoa brigava com eles, era comumente usada como base para acusar alguém de bruxaria. Após a acusação inicial de Howey, em 1682, ela foi considerada inocente, mas sua reputação foi manchada. Quando a histeria de 1692 aconteceu, Elizabeth Howey foi mais uma vez acusada de enfeitiçar as meninas de Salem. Na segunda vez, Elizabeth Howey foi considerada culpada e condenada à morte por enforcamento público. E você, conhecia essas acusações absurdas de bruxaria? Será que você poderia ser considerada como uma? Deixe nos comentários! E não sai do vídeo sem deixar o seu super like, ajuda muito o canal! Um forte abraço e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus